Foi no bairro Aeroporto, na tarde desta segunda-feira. A garupa que foi lançada para cima do carro estava nessa bis quando a moto atingiu a lateral do carro. O piloto também sofreu ferimentos e os dois foram atendidos por bombeiros e agentes do SAMU. O casal foi encaminhado ao hospital com ferimentos moderados.